Diz lá que eu não sou tão querida, muito querida. Eu ouvi ali uma coisa na promoção, a sua vida pode mudar, garantidamente a vida dos telespectadores vai mudar, mas por os melhores motivos, vou ver que é uma coisa lamentável. Mas ouve lá, vamos lá, acho que pode ser isto uma vez por todas, tu cozinhas alguma coisa ou nada? É assim, eu cozinho para sobreviver se for preciso, morrer à fome não morro. Adoro para sobreviver, portanto é só isto. Claro, sim, mas eu não consigo imaginar, não me consigo imaginar fazer refeições todos os dias. Mas não tens que cozinhar então obrigatoriamente todos os dias, não sei desorientar. Até porque o nosso trabalho não impede-nos de ter esse óbvio de cozinha, mas não, não tenho essa necessidade, felizmente alimento-me todos os dias muito bem. Mas a questão é, eu não sou um cozinheiro nem por gosto, nem por talento, só por necessidade mesmo. Só se te der a fominha mesmo? Sim. E se te der a fominha, o que é que tu fazes? Vamos pensar que chegas a casa e dá-te ali um aperto no estômago, o que é que tu fazes? Ora bem, sou capaz de fazer uns ovos, eu gosto imenso de ovos. Portanto, os ovos estão, fazem parte do meu dia-a-dia, eu como todos os dias ovos, seja com cogumelos, cheiros simples, com trufa, etc. Adoro ovos com trufa. Pronto, eu não sei cozinhar, mas tenho assim um gosto mais ou menos refinado. Sim, eu já percebi, não gosta de cozinhar, mas gosta de ser refinado. Gosto, gosto, gosto. Então, se este se estiver ovos, está tranquilo. Facilmente. Pronto, então vamos lá ver. É lá, agora que vai ser. É lá, espera, espera, deixa eu estar no Majudos. Não, Majudos, que eu... Não, isto não é de cavalheira. Não, 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 mas eu faço questão quase ao cabo da minha coluna. Uma senhora... Ok, então, espera, vou virar assim, que é para ser mais simples. Tu podes abrir... Isto vai correr tão mal, a sério. Abres e vês o que está lá dentro. Vamos embora. Abre. Estão a usar comigo? Abre! Anda lá, Sonsa Batista, abre lá, abre. Ui, 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 ui Por favor, por favor, portanto, Pedro, coloca-se aqui, Pedro, coloca-se aqui, certo? Agora, olá, meus queridos, tudo bem? Ora bem. Eu já tomei meu comprimido. O que é que tu tens a ver com a vida? Como dizem os brasileiros, passei uma noite ótima, absolutamente tranquila. Já está habituada, não é, Fátima? Já está habituada. Mas vocês passaram a noite juntos, não? Já falamos do futebol. Para já um de cada lado que eu não vos quero tapar, venham para aqui para o pé de mim. Agora é assim, temos uma caixa, uma mala, vamos dizer assim, vermelha. Temos uma verde, mas falta aqui uma. Até o serrão. Não sei, mas será que sabe? Não tem nada a ver com isto. Até o serrão. Eu não tenho nada a ver com isto. Oh, serrão, onde é que estão os teus ingredientes? Serrão, serrão. Os meus ingredientes... Manel, como é? Os teus ingredientes, Manel. É que também tínhamos combinado que eu um estafeta entregava aí. Eu estou em Madrid. Eu sei que estás em Madrid, mas não é. Eu tenho mais que fazer, posso andar a cunhar a meia-tarta ou trabalhar. Eu sei, querido, mas houve lá uma coisa, mas não chegou. Olha lá, tu pediste uma estafeta de Madrid ou um português? Não, estafeta que ficou de estar aí à hora com os ingredientes necessários, porque eu não sabia que coisas que venham do Sporting ou do Benfica, é de inséria. Bom prazer, por favor. Ai, fantástico. Não, 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 não. Olha, vai-te assinar, não deixarem a motinha. Não permitem isto, meu querido, não permitem. Vá assinar em como me recebeu a encomenda. Mas porquê que a moto é vermelha? É só hora. Tem salva, já se manda pintar às listas. Espera lá. Assinou? Ok. Pronto, meu querido. Obrigada, muito obrigada. Uma tarde feliz para ti. Anda cá, anda cá agora. Daqui era o meu veículo. Vocês podem ficar ali. Solta o martírio, não é? Não, mas agora. Apanha-o, apanha-o. Anda cá, não me pujas que eu fico sendo convidado. Vá, 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 antes que eu tenho ideia. Banda-me cá. Oh, meu Deus do céu. Nem pense, será o que me faltava ficar sendo convidado. Não, eu tenho aqui. Apanhado. Não tenho ali, tenho dinheiro ao homem. Agora sim. Já fica fato, mas eu não confio. Por isso, eu não falo com ela. Bora!